Música Como se produz, o que é e para que serve a prova no direito tributário? A teoria geral das provas é o tema do trabalho de Fabiana Del Padre Tomé e será apresentado no Academia de hoje. O estudo foi examinado com base no sistema comunicacional do direito. Teoria morfológica, sintática e semântica da prova e sua pragmática no processo administrativo tributário federal. Tese apresentada à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo para obtenção do título de doutora em direito do Estado, com concentração em direito tributário. O estudo é de Fabiana Del Padre Tomé. Nossos convidados para debater o trabalho são Marco Aurélio Gomes Ferreira, advogado tributarista e vice-presidente da Comissão de Assuntos Tributários da OAB do Distrito Federal e Otton Lopes, professor de direito financeiro e tributário da Universidade de Brasília. Quero aqui agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TVX para participar da Academia de hoje. De forma não diferente, claro, a Fabiana. Muito obrigado, Fabiana, por aceitar o convite também para vir trazer o seu trabalho para ser apresentado aqui no Academia. E já convido para assistirmos um resumo desse trabalho. O trabalho propõe nova forma de aproximação da teoria das provas, tomando como ponto de partida a circunstância de ser o direito um texto, qualificando-se como uma espécie de sistema comunicacional. São examinados os elementos e a estrutura do sistema jurídico, objetivando compreender como se opera a sua transformação, assim como o modo pelo qual um fato passa a integrá-lo. Também é feita a distinção entre os diversos meios de prova previstos pelo ordenamento brasileiro. Bem, Fabiana, queria que você já nos falasse sobre a metodologia utilizada nesse seu estudo. Bom, a premissa de que parte esse estudo é que o direito, ele é um texto, é formado por linguagem. Então, uma possibilidade de examinar o direito e, portanto, as provas, que também é a linguagem, é esse estudo. Por isso, o modo como se produz, como se introduz, como se criam essas normas jurídicas, é feito a partir dessa perspectiva comunicacional do direito. Bom, vamos ver agora a parte da bibliografia utilizada neste trabalho. Bom, são três obras que a própria professora Fabiana destaca aqui para a gente. Eu gostaria, Fabiana, que você, então, nos dissesse de que forma cada um desses livros contribuiu. Primeiramente, a obra Direito Tributário, Linguagem e Método, de Paulo de Barros Carvalho, serviu como base, primeiramente, por trabalhar a questão do direito tributário e, ali, também essa figura do método e da linguagem, que é exatamente o ponto de partida para o estudo das provas. Ele é um precursor no estudo do direito a partir dessas perspectivas. A obra do professor Lourival Vila Nova, também estudioso de teoria geral do direito, que estuda e verifica, analisa as normas jurídicas, como elas funcionam dentro do sistema e do ordenamento, que é o que eu pretendo fazer também neste trabalho em relação à figura das provas. E, por fim, a obra do professor Willen Flusser, que não é um jurista, ele é um filósofo. Um trabalho da década de 60, que trabalha a questão da língua e da realidade, demonstrando que a realidade do ser cognoscente, do ser humano, só existe para ele a partir do momento que ele tem uma linguagem para falar sobre isso. No direito, isso se evidencia ainda mais claramente, porque, como diz o ditado popular, o que não está nos altos não está no mundo. O que nós pretendemos demonstrar é a assertiva desse adagio popular de uma forma científica, de uma forma metodológica e com bases filosóficas para tanto. Bem, professora Fabiana, é difícil encontrar livros que tratem justamente desse tema ao qual você se propôs a desenvolver? Na atualidade, não, porque se trata de uma corrente que vem sendo muito difundida no país, que tem como precursor o professor Paulo de Bastos Carvalho, mas que parte de base de teoria geral do direito, de bases filosóficas. Inclusive, vem recebendo o nome, que é um nome dado pelo professor Lourival Villanova, de construtivismo lógico-semântico. Uma análise da linguagem, considerando que o ser humano contribui axiologicamente, valorativamente, para essa concepção. Ou seja, que ele faz as suas avaliações conforme o contexto social que está inserido. Bom, vamos falar do trabalho, então? Vamos lá. Bom, nessa obra, nesse trabalho que resume uma teoria geral da prova e faça a aplicação do direito tributário, a perspectiva inicial dela é exatamente trabalhar a teoria geral da prova. Nós temos estudos em direito processual civil, nós temos estudos em direito processual penal, muito voltados para a figura da prova e que partem de uma visão tradicional de que aquilo que se busca em um ordenamento, o que se busca nos processos, o que se busca até na vida, é uma verdade material, aquilo que realmente aconteceu. Só que nós verificamos que isso não é possível, descobrir o que efetivamente aconteceu. Porque aquilo que aconteceu ficou no passado. Não temos uma máquina do tempo para voltar e olhar, certificar o que aconteceu. Então, nós precisamos, o quê? De mecanismos que identifiquem as marcas, que são linguagem, deixadas por esses acontecimentos e que saibamos utilizá-los, que saibamos empregá-los. Isso é extremamente importante na vida de qualquer advogado. Quantas vezes o advogado não recebe um cliente que chega contando uma história, ao relatar essa história, demonstra que tem razão, que quer processar um outro sujeito para obter o ganho daquela ação. Mas, pelo relato, realmente parece que ele está cheio de razões. Uma versão. Uma versão. Mas, quando o advogado questiona, muito bem, quais documentos nós temos para juntar? Quais testemunhas nós temos? Como é que nós vamos provar isso? Bom, eu não tenho documentos, ninguém presenciou esse acontecimento. Então, veja como é algo que, sem esses elementos de prova, sem esses elementos que tragam para um terceiro sujeito que não estava presente, um julgador, por exemplo, não haverá condições de se fazer sustentar, ou seja, de se criar no mundo jurídico, aquele fato que ele alega ter acontecido no mundo social. Então, essa figura da prova, ela demonstra como que o funcionamento do ordenamento jurídico, já que ele é composto por normas jurídicas, esse movimento do ordenamento e a criação de novas realidades desse ordenamento precisa da movimentação de sujeitos competentes por um procedimento apropriado para inserir novas normas no ordenamento. E uma das acepções de prova é como norma jurídica. A prova tem muitas acepções, eu relaciono 58 acepções, uma delas é como fato, porque prova relata um acontecimento, então um fato, outra como norma jurídica, que esse fato é um fato jurídico inserido no ordenamento, também é norma, também tem um caráter prescritivo, também tem essa função de, inserido no ordenamento, ser examinado por um outro sujeito, fazer com que prevaleçam aqueles elementos que ele traz do mundo social, do mundo econômico, do mundo político para o ordenamento. Então, no final das contas, essa obra, ela, ou esse trabalho, ele é a respeito do direito tributário, mas nas suas premissas, eu entendo que são aplicáveis a todas as áreas do conhecimento, porque sem a figura das provas, não há como fazer a aplicação do direito, seja na esfera penal, na esfera do direito do trabalho, do código de defesa do consumidor, do direito civil, seja no âmbito privado ou no âmbito público, a prova é necessária para que um fato seja tido como acontecido e desencadeie os seus efeitos jurídicos. Bem, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta com a Academia Já para debater o trabalho de hoje aqui da professora Fabiana. Até já. Estamos de volta com a Academia Hoje, debatendo a tese de doutorado de Fabiana Del Padre Tomé, teoria morfológica, sintática e semântica da prova e sua pragmática no processo administrativo tributário federal. Mas, antes de iniciarmos o nosso debate, vamos conferir agora outras teses e dissertações disponíveis no mercado editorial. Direitos da Personalidade do Trabalhador e Poder Empregatício de Rúbia Zanotelli de Alvarenga, editora Fórum. Direito e Ruptura, ensaios para uma filosofia do direito na imanência de Murilo Duarte Costa Correia, editora Juruá. Rádio Difusão no Brasil, poder, política, prestígio e influência de Genira Chagas, editora Atlas. Bom, além desses livros que você acabou de ver, nós também temos aqui o próprio trabalho, a tese, que se transformou em livro da Fabiana Del Padre Tomé, que hoje está aqui no programa Academia A Prova no Direito Tributário, apenas houve uma redução também no título, né Fabiana? Isso, é um título mais simplificado, até mesmo porque em relação à tese e o livro, houve alguns acréscimos, de modo que não se restringe apenas ao processo tributário federal. Então, a referência a outras legislações, a obra já está em sua terceira edição. Está aí então, a prova no direito tributário. Professor Otton, gostaria que o senhor desse início aqui ao nosso debate. Bom, queria agradecer o convite, e achei um ponto muito interessante na sua obra, quando você fala do artigo 135 do CTN, em que o STJ, interpretando esse dispositivo de lei, considerou que o sócio-gerente, o diretor, só pode ser responsabilizado pelos débitos da pessoa jurídica quando haja com excesso de poder, infração à lei, também infração ao contrato social ou estatuto, e depois o STJ, novamente interpretando esse artigo, considerou que a certidão de inscrição em dívida ativa teria presunção de legitimidade. E aí acabou invertendo o assunto e obrigando, de alguma forma, o contribuinte a provar esses pressupostos de excesso para que ele não fosse responsabilizado. Então, gostaria de saber a sua opinião sobre o assunto. Em relação, doutor Otton, que eu agradeço também sua presença pela leitura do trabalho, as indagações, e esse tema, veja como a importância, ele demonstra a importância da teoria das provas. O CTN, ele confere responsabilidade desde que observados certos requisitos. Esses atos que seriam ilícitos, estão ali relacionados. Logo, para atribuir a responsabilidade a esse administrador, é necessário que se demonstre que cumpriram-se os requisitos fáticos previstos na hipótese dessa norma jurídica. E assim vinha caminhando bem o STJ. Porém, ao examinar uma certidão de dívida ativa em que já continha os nomes desses sócios examinadores, restringiu-se a afirmar que esse título tem presunção de liquidez e de certeza. Logo, quem tem que provar que não agiu com aquela ilicitude seriam os administradores. Bom, primeiro uma perspectiva, uma premissa que me parece não mais apropriada. Dizer que algo tem presunção de legitimidade, então não demanda as provas correspondentes. Mesmo se aplicaria ao lançamento tributário. Olha, como um ato praticado por uma autoridade pública, uma autoridade administrativa, ele tem presunção de legitimidade. Nem para isso o lançamento tributário acabaria dispensando a produção probatória. Hoje, nossos tribunais vêm decidindo que um lançamento tributário para ser regularmente efetuado precisa demonstrar, precisa trazer os elementos de prova em relação ao fato que ali consta como ocorrido. Do mesmo modo, uma CDA. É um título executivo que tem essa presunção de liquidez e certeza, mas ele tem essa presunção de liquidez e certeza porque seria constituído após o trâmite de um processo administrativo contra aqueles sujeitos ali englobados. Ora, se não houve uma prova, uma autuação específica dos administradores, mas apenas da empresa, apenas da pessoa jurídica, esses administradores não se sujeitaram, não tiveram direito àquele devido processo legal. Não houve, então, uma prova em relação a eles de que agiram com uma fé. Portanto, me parece que nessa demonstração de que aquela CDA não tem aquela liquidez e certeza, ou seja, a presunção relativa cairia por terra, com a demonstração de que não houve um processo administrativo instaurado, ou seja, de que não houve uma prova contra esses administradores. E não aquela prova diabólica, poderíamos assim dizer, de que eles teriam que demonstrar que não agiram com ilicitude, que não agiram com infração à lei ou ao contrato social, numa fase de execução onde a defesa é muito mais restrita. Professor Marco Aurélio. Obrigado, Remarque. Queria agradecer também a oportunidade de participar desse debate, com a presença do professor Otto e da doutora Fabiana. E queria contextualizar uma questão que hoje está bastante em voga aqui no Distrito Federal, que os entes federativos, com base no artigo 199 do CTN, têm feito convênios com a Receita Federal e trocando informações com relação ao contribuinte, com o objetivo de auxiliar a fiscalização. Com base nisso, fazendo uso dessa prova emprestada, muitas vezes a gente sabe que ocorrem erros nas declarações, os entes federativos têm feito autuações de ofício, sem possibilidade de defesa, utilizando aquela prova emprestada com caráter eterno, imutável, e não têm aberto o prazo para que o contribuinte participe de um processo com devido processo legal. Então, eu gostaria de saber da doutora como a senhora analisa, como avalia essa utilização da prova emprestada nesses convênios firmados entre os entes federativos. Muito obrigada também, doutor Marco Aurélio, por ter examinado o trabalho e disposto a ir aqui discutir sobre ele. E esse tema da prova emprestada é algo que eu examinei com cuidado já desde o início da figura prova emprestada. Esse nome, no direito tributário, no processo administrativo, eu coloco entre aspas, porque quando se tem uma prova emprestada de um processo civil para um processo penal, por exemplo, que são as mesmas partes envolvidas, então, ambas participam daquela produção probatória, um laudo pericial, por exemplo, numa ação de indenização, e aquilo é transcrito para um processo penal, por exemplo. Então, ambas participaram daquela produção. Essa é uma prova emprestada, efetivamente. Agora, no direito tributário, tem-se utilizado essa figura da prova emprestada de uma forma que não é a mais apropriada, pelo fato de que nós temos uma prova emprestada entre sujeitos distintos. Um contribuinte, numa relação com o Estado, por exemplo, apresenta uma declaração e a União empresta, ou seja, toma conhecimento daquilo por meio da transmissão de informações, de convênios, e utiliza aqueles dados para fazer autuações. Ou vice-versa, o contribuinte declara no seu imposto sobre a renda que fez ou recebeu alguma doação e o Estado é comunicado daquilo e já faz uma autuação, uma notificação sem efetuar uma fiscalização. O lançamento tributário, como eu disse, ele precisa ser fundamentado na linguagem das provas para demonstrar que aconteceu aquele fato. E o fato de oferecer renda, do fato de transmitir bens imóveis por ato oneroso, receber ou transmitir doações, vejam, são fatos distintos. E, ao elaborar, ao relatar esses fatos, o contribuinte pode ter tomado perspectivas distintas, finalidades distintas, desconhecimento da própria legislação, apesar de não ser dado a ele alegar o desconhecimento, mas esses erros acontecem. E as confissões, como o nosso tribunal STJ vem reconhecendo, elas não são imutáveis. verificado o erro, provado que ela não condiz com a realidade, ela deve ser retificada. Então, esses elementos, essas comunicações, esses indícios, devem ser tomados apenas para fins de início de fiscalização. Então, tendo a Receita Federal conhecimento de uma omissão de receitas para fins de ICMS, ela deve o quê? Iniciar uma fiscalização para verificar, sim, em relação ao Imposto Sobre a Renda, em relação ao PIS, ao COFIS, houve alguma diferença. E assim também a Fazenda Estadual. Tendo conhecimento de uma suposta doação, deve notificar e iniciar o procedimento de fiscalização para verificar se aquela doação efetivamente aconteceu ou não. Senão, nós ficamos reféns de confissões imutáveis e de presunções absolutas, o que não condiz com o princípio da legalidade, com o princípio da tipicidade e nem com o direito à ampla defesa do contribuinte. Professora, a propósito, como é que fica a distribuição desse ônus da prova? Você citou o caso penal, por exemplo, um pequeno exemplo, mas como é que fica essa distribuição no direito tributário? Me parece que no direito tributário, a distribuição do ônus da prova acaba não sendo distinta do que nas outras áreas do direito. Quem alega tem o ônus da alegação e tem o ônus da prova. O Código de Processo Civil costuma fazer uma distribuição dizendo que ao autor compete alegar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu aqueles que seriam impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Ele coloca aí numa perspectiva muito peculiar de uma figura processual. Mas nós podemos resumir tudo isso dizendo quem alega tem que provar, mesmo que tenhamos presunções. O ordenamento, ele estipula algumas situações em que se presume alguma coisa, como essa que foi questionada aqui pelo professor Otton a respeito da presunção de liquidez e certeza de uma CDA. Mas essa presunção, ela é relativa. Eu preciso ter a CDA e aí o sujeito demonstra que os requisitos para a sua Constituição não ocorreram. Quanto às outras hipóteses, também nós temos presunções no direito tributário, no direito penal, no direito trabalhista e principalmente em relação ao Código de Defesa do Consumidor em que se fala, não, no CDC nós temos uma inversão do ônus da prova. Portanto, o consumidor não precisa provar, eu digo, ele tem que provar. Ele não precisa provar o vício, o dano, mas ele tem que provar que ele comprou aquele bem, ele tem que ter a nota fiscal daquilo, tem que ter o prazo. Então, ele primeiro alega, eu comprei esse bem e ele veio com um vício e ele tem que provar que comprou o bem dentro de um certo prazo com aquela nota fiscal. Então, essa inversão do ônus da prova decorrência de presunção não é uma inversão completa. Quem alega sempre tem que provar algo em relação à sua alegação e o outro sujeito demandado vai provar aquilo que também vai alegar que o vício não aconteceu, por exemplo. Bem, eu quero aqui agradecer a professora e doutora Fabiana, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, também ao professor Otto e ao professor Marco Aurélio, nosso abraço a todo o pessoal da UAP do Distrito Federal, também ao pessoal da Universidade de Brasília, nossa querida UNB. E lembro que você também pode participar do programa Academia, para isso é fácil, basta enviar o seu trabalho para o e-mail academia.stf.jus.br É possível ver e rever este programa no site da TV Justiça. www.tvjustiça.jus.br Obrigado e até o próximo programa.